Bom dia a todos! Gente, olha quem me espera. Chá de pata de vaca. Quinto dia hoje da nossa experiência com a pata de vaca. Gente, compartilhe essa ideia com seus amigos, tá bom? Vamos ficar aí 30 dias aí, continuando pra nós saber o resultado dela, tá bom? Continue comigo, se inscreva, ative o sininho, compartilhe e beijos pra todos. Olha, gente, que chique. Hoje eu estou aqui fazendo a colheita do pé de pitanga. Gente, eu estou aqui no pé de pitanga, mas tem tanta pitanga. Eu vou levar um pouco, pelo menos, pra estar mostrando pra vocês em casa, no canal, e vou fazer um suco de pitanga pra nós hoje, tá bom? E tem muita pitanga aqui nesse pé, né? E vou estar mostrando pra vocês. Tô tirando aqui, ó. Ó, um tanto aqui. Né? Não sei se dá pra vocês verem aí. Mas tem bastante pitanga. Tá bom? E até mais. E vamos? Vamos de pitanga hoje. Eu já tô aqui logo cedo filmando os pé de fruta. Gente, quando eu tô com o pé de goiaba lotado, tá lotado. É que tá muito pequenininha, não sei se vai dar pra vocês verem, né? Mas olha, pequenininha, ó. Tem bastante, bastante nesse pé mesmo. Tem flor. Tem bastante florzinha. Né? Olha que bonitinho. Tá florido, tá cheio de de goiaba. Gente, como tá lotado de goiaba. Bem lotadinho. Não sei se vai dar pra vocês tá vendo. Né? Lotado. Lotado, carregado. Esse pé de goiaba, gente, quando meus meninos eram bem pequenininhos, a gente vinha aqui, comia tanta goiaba que ficava com o destino preso de tanta goiaba. Olha aqui. Tá cheio, cheio, cheio. Olha, tudo pequenininho, ó. Não tá dando pra vocês verem, mas ainda vou passar por aqui qualquer hora e vou tá filmando pra vocês. Né? Então eu tô aqui na pracinha do Continental, em Guarulhos, e vou tá mostrando pra vocês outro pé de manga aqui, lotado. Olha lá, gente. Cheio de manga. Mais um pé lotado de manga. Não sei se vai tá dando pra vocês tá olhando aí. Então, gente, vou tá aqui, ó, começando a fazer o suco de pitanga pra gente, né? Aquele suco do pezinho mal. Não vou por tudo não, tá, gente? Só um pouco, só. pra fazer, pra dar uma demonstração pra vocês de um suco saudável maravilhoso. Né, gente? Muito gostoso. Tomamos um suco pesquinho assim. Ó, vou colocar aqui 200 ml de água só. Né? Vou tá colocando a gosto cinco cotinhas de adoçante. Uma, duas, três, quatro, cinco. Aê! Vamos dar uma batidinha e já mostro pra vocês. Então, gente, agora eu vou tá pulando. Né? Olha que maravilha, gente, do céu. Eu não vou tá fazendo muito suco, porque aqui em casa só quem é mais chegado nessas coisas sou eu mesmo. Meu filho não gosta muito, não. Eu curto de montão isso aqui. Vou passar hoje. Isso sem contar, né, gente, que é uma fruta sem agrotóxico, né? Porque esse tipo de fruta bem sensível, né? Agrotóxico tem mais facilidade de entrar, né, na fruta. Então tá aqui. Né? Olha. Olha que belezura. Eita, Jesus, olha. Na medida. Só falta agora o número da Mega Sena. Aqui, ó. Gente, tá maravilhoso. Estão servidos? Tá uma delícia. Tá? Tchau. Tchau. Tá.